Quatro frases que, se você tiver essas frases implantadas aqui, arraigadas na sua mente, com toda certeza você irá prosperar. Que frases são essas, Fabrício? Antes de explicar as frases, é preciso você entender o conceito. Um dos assuntos que eu converso aqui, né, bastante, é sobre crenças limitantes sobre dinheiro. Crenças limitantes. E existem, basicamente, três, quatro tipos de crenças limitantes. A primeira delas é a crença de eu não posso. Crença limitante com relação ao dinheiro. Eu não posso. O que é isso? Eu não posso prosperar. Eu não posso no sentido de não seria bom, não seria certo. Não seria bom, não seria certo. Tem algo negativo com relação ao dinheiro, tá? Muitas pessoas têm esse tipo de pensamento, algumas conscientemente, ou seja, ela sabe que pensa assim, e outras inconscientemente, não sabe que pensa assim. Mas é muito e muito comum isso, né, eu chamo isso de crenças, é a crença conflitante. A crença do não posso é uma crença conflitante, ou seja, eu quero e não quero. Quero e não quero. Quero prosperar, mas não quero porque Deus não gosta, ou porque os ricos são maus, ou porque eu vou, vai ser arriscado, eu posso ter algum tipo de problema com relação a sequestro, alguma coisa assim do tipo. Então, crença conflitante, eu não posso, tá? Primeiro, você vai entender, a partir dessas crenças, dessas crenças limitantes, você vai entender que tipo de frases é preciso você falar, e que tipo de pensamento é preciso você ter. Segundo tipo de crença é a crença do merecimento. Merecimento. Muita gente não se sente merecedor de prosperar, né, e a falta de merecimento faz com que ou você deixe de ganhar o que você perca. Eu já citei vários exemplos aqui que aconteceram comigo de coisas que eu, ou coisas que eu não consegui, ou coisas que eu consegui e dei um jeito de me livrar por causa do merecimento, da falta de merecimento. Então, segunda crença, merecimento. Terceira é a do eu não consigo. Eu não consigo. Ou seja, aí já é uma crença relacionada à capacidade. Eu não me sinto capaz de prosperar. Então, tipo assim, vamos supor, né, vamos dizer, fala em 100 mil reais por mês. Será que você se sente capaz? Você sente que você tem capacidade? Você sente que você tem habilidade suficiente para fazer isso? Ou que seja 50, ou 20, ou 10, ou 5 mil? Muitas pessoas não têm esse senso de capacidade. Não me sinto capaz de fazer tal valor, por exemplo. Então, é um terceiro tipo de crença. E existe uma crença, que é a crença mãe de todos, vamos dizer assim, que ela é a principal, mas que, para que ela, para que essa crença que eu vou falar aqui para você esteja, você resolva ela, as outras três precisam estar resolvidas primeiro. Que é a crença da identidade. O que é a identidade? É quem eu penso que eu sou. Quem que você diz que é? Nesse caso aqui, com relação a dinheiro, você diz que é pobre? Você pensa que é pobre? Enquanto você estiver, enquanto você tiver a identidade de pobreza, você vai ser pobre. Enquanto você tiver a identidade de pobreza, ou seja, enquanto tiver arraigado em você, eu sou pobre, essa será a sua realidade. Exatamente isso. Então, esses são as quatro crenças limitantes principais. Como que você... Existem, e aí, quatro frases, que são frases opostas a essas crenças. Então, a primeira, eu posso. Eu posso prosperar. Eu posso no sentido de... É permitido, não tem problema. Segunda, eu consigo. Terceira, eu mereço. E quarta, eu sou. Eu posso. E aí, isso aqui, você pode colocar depois, a frase que fizer mais sentido para você. Eu posso prosperar, eu mereço prosperar, eu consigo e eu sou. Como a gente conversa aqui, o eu sou é o que faz tudo acontecer. Tudo acontece na crença do eu já sou. Mas para ter a crença do eu sou, é preciso ter as demais crenças, as outras crenças inicialmente. Ok? Então, essas são as quatro fases. Eu posso, eu consigo, eu mereço, eu sou. Fez sentido aqui? Deixe um comentário aqui abaixo. dá um like aqui no vídeo. E se você quer, de uma forma mais fácil, ter uma transformação completa aí na sua mente, relacionada à questão financeira, clica no link que está aqui na descrição. É isso, forte abraço e até o próximo vídeo.